Fala pessoal, Oficionário com mais um vídeo pra vocês, com uma build de Gladiator de Bleed Ball. É, você não tá ficando doido, o Gladiator existe ainda dentro do jogo e você pode escolher ele pra fazer uma build. Eu tô rodando esse Bleed Ball já há um tempinho já e essa build foi feita com a ajuda dos meus mods, o Bugz, o Neca, a Ditada, todo mundo ajudou ali a levantar essa build. Tem sido muito interessante e eu quero trazer pra vocês pra dar uma opção pra umas Bleeds boas pra fazer mapas aí. Que nem a galera sempre fala de Corrupting Fever, Corrupting Fever, agora o Bleed Ball tá funcionando graças a algumas gemas novas e algumas firulas das tatuas que entraram aí. Vocês tão vendo aqui no fundo eu fazendo algumas fights com ele, né, Aether of Road, Searing Exarch, é um boneco muito bom, tem uma clear muito legal e um single target interessante aí usando o Puncher com o Sniper. A gente tá batendo atualmente uns 19.5 ou 19.7, praticamente 20 milhões de single target, né, e a build tem sido muito gostosa de jogar. E a gente fez isso num budget relativamente baixo ali, né, se você for conseguir tudo isso daí, ficou entre 50 divines ali, a build já vai tá na sua mão. E inclusive, se você tiver interessado nessa build, eu vou tá vendendo ela na sexta-feira, se você quiser a oportunidade de comprar ela, é só passar lá na minha live e deixar o seu nome. A gente vai fazer um sorteio de quem vai poder comprar a build, né, a gente vai vender ela pelo preço de custo que a gente gastou pra fazer, que foi esses 50 divines. Então se você quiser ter a oportunidade de ficar com esse boneco aqui em toda sua glória, passa lá na live, os links vão tá na descrição, e aí bota o seu nome, o sorteio de quem vai poder comprar vai ser feito na sexta-feira, tá, lá pra mais ou menos umas 7 horas da noite. Então, se você quiser a build, não perca isso daí, tá. Então vamos começar a explicar pra vocês como é que tudo isso daqui funciona, né, e algumas das firulas que a gente tá usando, principalmente na parte de tattoos e umas outras coisas muito legais ali, tá bom. Então, o boneco tá level 93, a build ficaria perfeita level 97, tá, eu, o P.O.B., eu vou colocar basicamente o level 97 pra mostrar pra vocês tudo isso daí. Eu tô no processo de upar e tal, mas só faltam umas coisinhas aqui e ali, e tem sido muito de boa, eu tô conseguindo jogar e upar tranquilamente, a build tem uma defesa muito legal pra uma build ranged, né. Começando aqui, vamos falar pelas gemas, os itens, e aí algumas outras fitas devagarzinho aqui. Começando então pelas gemas, a gente tá usando Split Arrow pra Clear, né, o clássico aí pra Bleach Ball. Split Arrow, Vicious Projectiles, Switch Affliction, Chain, né, Brutality e Volatility. Você vai ver que não tem nenhuma Awakened Gem, você poderia trocar algumas pelas versões Awakened pra aumentar um pouco de damage, a gente tentou fazer isso num budget mais baixo ali, se você quiser copiar a build, tá. Uma gema importante que fez Bleach Ball meio que voltar um pouco ali a ser uma build, eu não diria meta, mas jogável e bem tranquila, é Volatility Support. Volatility funciona do mesmo jeito que o Reslata Coil faz, ela diminui o dano mínimo que a gente dá e aumenta o dano máximo, isso é muito bom pra bleed, porque bleed, tipo, igual Ignite, sempre pega a instância de dano maior e que duraria ali a duração máxima ali. Então se você tá acertando um inimigo repetidas vezes, o bleed mais forte sempre vai prevalecer, então é um bagulho muito bom, você pode ficar spamando o bicho e garantindo aquele bleed grande. Então a gente, se você olhar o Physical Damage ali embaixo, a gente dá entre 830 mil de dano, é parecido com uma build de Lightning Damage, né. Isso garante que quando a gente acerta um bleed de 30k, né, do hit de 30k, a gente aplica um bleed bem grande e aí você consegue ficar spamando e eventualmente acertar esses hits maiores e manter um bleed monstruoso no bicho. Então é muito legal, essa volatility faz com que bleed volta, ganhe um pouco de vida aí, eu diria bleed, Ignite, principalmente de ataque, né. A outra skill que a gente usa pra dar o single target é Puncher, né, e a gente tá usando Puncher com Snipe, que é outra suporte que entrou um tempo atrás aí. E agora, pra build de bleed é bem mais interessante do que usar o Asylum, muita gente usa aquele capacete, o Asylum, mas o problema do Asylum é que ele estaca 8 stacks de Snipe e demora um tempão você ficar parado. Essa build você já fica assim uns 3 segundos pra dar full channeling, com o Asylum ia pra quase 6, então é muito tempo parado e pra uma build nesse budget eu acho que não vale a pena, você vai acabar morrendo se você ficar 6, 7 segundos parado pra dar o seu potencial máximo de single target. Então é mais interessante ter um Snipe, né, de suporte do que o próprio Asylum, tá. Então a gente tá usando Puncher com Snipe, Volatility de novo, porque é extremamente overpowered, Deadly Illments, Vicious Projectiles e Brutality, né. Isso são as duas skills que a gente tá usando, uma pra clear e a outra pro nosso querido single target. Pra suportar tudo isso daí, a gente usa um Mana Forged de Arrow com Snerling Arrow, Snerling Arrow que numa build de bleed, quando você acerta o inimigo, mesmo ele estando parado, ele toma o dano como se ele estivesse andando. Pra quem não sabe, bleed dá mais dano quando o inimigo tá se movimentando, então o Snerling Arrow serve pra acertar aqueles boss que não costumam andar. Por exemplo, o Cirrus ou um Shaper da vida, eles não andam, eles só telam de um lugar pro outro, então o Snerling Arrow vai garantir que eles contam como se eles estivessem andando pra tomar muito mais damage ali. A gente usa também, junto com Mana Forged de Arrow, um Frenzy, pra aplicar Frenzy Charge, Frenzy Charge vai dar mais dano, mais ataque speed, facilita tudo aí pra rodar o Puncher com Snipe, etc, etc, tá. Por último, a gente tem aqui uma Molten Shell que eu tô usando na mão, você pode também colocar no botão de andar, se você quiser fazer isso daí rodar, tá. A gente tá usando de Auras Determination, Malevolence, Haste, essas estão ligadas numa Enlighten, a Enlighten é level 3 e a Luva tá upando ela pra level 4. Já tá aproveitando pra falar da Luva, a gente precisa de mais um e Vulnerability. O máximo Frenzy Charge veio de bônus, tá, então fica a dica aí. Se você não achar uma mais um com Vulnerability, você pode pegar mais Frenzy Charge e Vulnerability, ou só o Vulnerability, só que aí você tem que usar uma Enlighten level 4, e aí aumenta um pouco o custo da build, então eu prefiro deixar desse jeito aqui. Então fica a dica aí, mais um com Vulnerability seria o ideal, né, e aí se você não conseguir achar uma Luva mais um pra colocar a Enlighten, aí você teria que usar uma Enlighten level 4, bom? Então, continuando aqui, nas outras Auras a gente usa Flash and Stone, War Banner, né, Flash and Stone vai combar com as instâncias do Gladiador pra conseguir Challenger Charges, né, a gente usa Sand Stance enquanto a gente tá mapeando, e usa Blood Stance enquanto a gente tá batendo num boss. Os inimigos que tão mais perto da gente vão tomar mais Physical Damage, então isso daí aumenta bastante o single target da build, tá bom? Continuando então, a gente vai ter o Dash como skill de movimento, e a Pride vai ser usada sem custo nenhum de mana, porque a gente tem uma Usa por Rising de Pride Reservation. Esse amuleto faz com que a gente consiga usar essa Aura sem gastar mana nenhuma, e aí o Anoint de Sovereignty ajuda a gente a colocar as outras manas, aumentar o efeito da Pride, principalmente porque é a Aura que vai dar o maior boost no nosso single target, tá? Então essas são as gemas, a gente aproveitando e entrando itens, os uniques que a gente usa é a Usa Por Rising, por causa da Pride, né, pra reservar, não reservar mana. A gente usa o Reslata Coil com Catalyst de Physical Modifiers, né, pra aumentar o nosso dano. O status mais interessante é o More Maximum Physical Damage, que você quer que aquele hit final seja maior pra aplicar um bleed maior, tá? E a gente tá também usando Hands of the High Templar, por causa das Resists, Max Life e os Implicitos ali, que eu tava explicando pras nossas Auras e a Curse on Hit, tá? Os outros itens são itens relativamente simples, tá? A gente tá usando o capacete com Spell Suppression Life e Resist. Esse daqui foi craftado numa base de Spell Suppression, e você expama a Essence de Mana Reservation até vir Life, e aí você crafta as Resists que você precisa. Os Implicitos vai ser mais Mana Reservation e Vulnerability Curse Effect, pra ajudar a gente conseguir segurar as Auras e também boostar o nosso dano com a Vulnerability. O peito, esse daqui acho que foi comprado nada muito insano, Supress, um pouquinho de Life, Chaos, Resist, tá? O Regen, essas outras coisas meio que vieram de bônus. O importante é os Implicitos ser de Pride, Aura Effect, e efeito de Aura também, porque isso vai aumentar o dano horrorosamente, porque Pride é uma Aura muito forte pra esses tipos de builds e Bleed. Bota, a gente quer um pouquinho de Move Speed, Resiste, se você conseguir Life Regen, ok, a gente não usa muito aquilo ali. O importante é mais a Spell Suppression, Resiste, Move Speed e Life. Os Implicitos vai ser de Bleed, né, e Action Speed. Bleed tá dando mais rápido e um pouquinho de Action Speed aí, tá? Anéis, a gente vai querer Physical Damage, Two Attacks, porque é Base Damage, aumenta o nosso Bleed. Life, Resiste e o Mana Cost. Non-Channel e Mana Cost, porque a gente não dá uns hits muito grandes, então você precisa desse, diminuir um pouco o custo de Mana pra você poder Spam mais Split Arrow ali, sem medo de ser feliz e não ficar sem Mana durante os matos, tá? Então isso tudo ajuda bastante. Então a gente tem a mesma coisa aqui, Physical Damage, Life, Resiste, Chaos Resist se você conseguir. A gente não dá Cap em Chaos Resist, mas se você quiser dar Cap, eu vou te mostrar umas firulas aqui, que é muito legal dessa build abusando umas tatuagens, tá? Então a gente vai ter o Non-Channel aqui também. O Bow, o Bow, a gente que craftou mesmo, o Buglus, né, que me ajudou com a grande maioria desses itens. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida sobre os itens e como craftar eles, passa lá na minha live, eu troco umas ideias no Discord. A gente tá sempre lá pra ajudar, né? O Buglus que ficou responsável por tudo isso daí, ele vai poder te ajudar infinitamente melhor do que eu vou poder. Eu tenho que sempre agradecer a ajuda dele montando as minhas builds, porque o cara manja muito de craft e eu aprendo bastante com ele nisso daí, tá? Até onde eu sei, a gente pegou um Bow fraturado, né, de Physical Damage e Accuracy, o mod híbrido, e aí spamou na Harvest, reforge físico, até vir o Bleed, né, e o Physical Damage Flat, né? E aí depois usamos Multimod pra Physical Damage Overtime Multiplier e o Increased Physical Damage, tá? E aí o Bow ficou pronto. Você comprar um Bow desse não é tão caro, você encontra umas bases diferentes aí, variando. O que é importante nesses Bowls não é o DPS em si, e sim o físico máximo, por isso que a gente usa um Citadel, tá? Mas você pode encontrar por alguns Divines aí, uns 5, 6 Divines que você acha um Bow razoável pra você começar a sua build já linkada e tudo mais, tá bom? Então, esses vão ser os itens. Lembra do Anointe de Sovereignty, é sempre importante. Flask a gente tá usando um Quicksilver de Movespeed, a gente tá usando um Basalt de Armor, eu tô usando um Jade Flask de Manacost, esse daqui era de umas builds antigas de Smite que eu tinha. O Manacost principalmente ajuda quando o Flask tá rodando, né, da gente segurar o Snipe por mais tempo, né? Então, se você precisar fazer um Channeling mais comprido pra alguma coisa, você consegue segurar por muito mais tempo por causa desse Flash de Manacost. Mas você poderia colocar alguma coisa tipo efeito de Curse, algumas outras coisas, eu usei esse daqui porque eu já tinha. Até um Craft de Regen ajudaria também. Os Flasks você tem uma certa flexibilidade aí, tá? E, por último, eu tô usando um Granite de Evasion, tá? Tudo isso daqui, porque é uma build que usa bastante Armor, então é interessante ter o Basalt e o Granite. Você poderia trocar o Jade, por exemplo, por um Flask de Chaos Resist, se você achar interessante também. Então vamos lá falar do nosso querido Glad. A gente vai usar, obviamente, Gratulious Violence pelo Explode. A gente usa Blood in the Ice por causa da Chance to Bleach. A gente pega Outmatch and Outlast porque a gente ganha Frenzy Charge o tempo todo e a gente vai gerar Endurance Charge de uma maneira diferente. Então a gente aproveita do More Physical Damage que a gente vai dar e o Reduce de Physical Damage que a gente vai tomar. Então esse node aqui é muito bom, dá 10% de Physical Damage Reduction e 10% de dano pra build. Por último, a gente pega Arena Challenger pra ganhar Attack Speed, Move Speed, né? Isso daí faz com que a build se torne um mapper excelente, que é o principal objetivo desse mapper. Um mapper bem ligeiro que tem um single target interessante, tá bom? Uma coisa que é interessantíssima dessa build, a gente usa uma Elegant Rubris do Cáspiro, que dá Supreme Ostentation. Supreme Ostentation faz com que a gente não precisa ter status nenhum pra usar item ou gema. Então, por exemplo, uma Malevolence que normalmente custaria 98 de inteligência, né? Eu tenho 50 e consigo rodar ela sem problema nenhum por causa de Supreme Ostentation. E essa Timeless é muito boa também porque ela tem nodes que dão um Physical Damage bem alto e também aumenta o dano do Bleed e faz o Bleed dar dano mais rápido. Eu vou ensinar daqui a pouquinho como é que você pega isso daqui quando a gente entrar no POB, tá? O resto da build é escalada com Clusters de Physical Damage. Então, a gente tem Battle Harned e Master of Fundamentals porque é muito bom, porque dá resiste, aumenta bastante o Physical Damage. A gente teve uma Megalominec aqui que foi um Megadon achado, né? Onde a gente conseguiu Uncompromising, Master of Fundamentals e Elegant Form. A minha recomendação, se você fosse procurar a Determination, é meio que obrigatória, tá? Uncompromising e Elegant Form é legal por causa da Suppression, tá? Se você conseguir essas duas, seria ideal. Master of Fundamentals, você poderia deixar de lado, tá? Então, tenta uma Uncompromising e Elegant Form. Se você não conseguir nenhuma dessas duas, pega só Uncompromising, tá bom? Não precisa ser na Megalominec, você pode pegar numa Small Cluster também, tá bom? As outras joias vai ser Physical Damage Over Time Multiplier, Life. A gente precisa de uma joia com Physical Attack Damage Lit as Mana pra gente ter o Mana Lit pra sustentar as Skills, tá? E o resto você vai ver que é Damage, Physical Damage Over Time, Attack Speed, Life, sabe? Tudo isso daí é bem tranquilo. A gente tem aqui Temulvo Corrupted Blood, né? A gente tem Physical Damage Over Time e algumas Resists ali também. A nossa Watcher's Eye é de... A Malevolence faz o dano que a gente dá pro cá mais rápido, né? E aquele Unaffected by Temporal Chains with Haste veio de bônus. O que interessa mesmo é a Malevolence dar dano mais rápido. Você pode até colocar uma de Pride, que aumenta o nosso Physical Damage também, mas eu acho que o mais importante seria esse Multiplier da Malevolence, ok? E aqui por último, mais uma das classes Battle Hardened e Master of Fundamentos de novo. A gente usa Wasting Affliction e Compound Injury, tudo isso pra aumentar o dano do Bleed, etc, etc. A gente também pega Wasting Affliction e Studying of Decay. Um pouquinho de Chaos Resist nunca machucou ninguém. Outra parada que é importante é uma Small de Mortifying Aspect, pra você diminuir Reservation da Malevolence, e ao mesmo tempo Enduring Composure, que é como a gente vai gerar as Endurance Chards. Endurance Chards, que inclusive aumentam o nosso dano, graças a essas Masteries de Bleed aqui, tá? Então a gente consegue manter essas Endurance Chards o tempo todo, porque a gente toma um Hit aqui e ali, já que a gente não tem muita Evasion, e aí a gente consegue manter Outmaster e Outlast sempre funcionando, tá? O resto é bem tranquilo na Tree, é só seguir as Masteries, entrando em Tatus, as Tatus que eu tô usando, que eu diria que é meio que obrigatória, é a Tatu de Unslot on Hit, tá? E as Tatus de Spell Suppression. A gente transforma todos os nossos Nodes de Dex em Nodes de Spell Suppression, pra gente conseguir dar Cap nisso daí. Eu tô faltando alguns Levels aqui pra finalizar o Cap de Spell Suppression da Build, tá bom? Então como é que isso traduz em números? Só pra gente fechar aqui então. A Build atualmente, com o Puncher certinho, dá 19.5 milhões de DPS. A gente tem um boneco relativamente tank, tá? Com 90% de Physical Damage Reduction, 46k de Armor. A gente chega a 60% de Evade com os nossos Flasks ligados, tá? E a gente tem aqui a Cap de Resist com uma gordurinha muito legal. A Build vai chegar a 100% de Spell Suppression se você catar Level 97, tá? Que aí a gente finaliza a Spell Suppression com esses Nodes aqui, e usando várias Tatus de Spell Suppression. Aqui agora, entra a parte mais legal da Build. Por a Build usar Supreme Ostentation, que eu vou mostrar como que você pega daqui a pouquinho, você pode colocar quantas Tatus você quiser na Build. O setup que eu vou linkar no P.O.B. pra vocês, é um setup onde a gente usa Max Life em todos os outros Nodes, que não são de Destreza, que a gente usa pra pegar Spell Suppression. E aí você consegue, no final, ter um boneco com 4k e meio de vida. Mas o legal é que você pode trocar por qualquer coisa. Você tá precisando de Chaos Resist? Não tem problema. Dropa algumas Tatus de Life e pega Chaos Resist. Você quer pegar um pouco mais de dano? Não tem problema. Você troca as Tatus que a gente tá usando de Life, que é Tatu of the Oak, e bota Kitava, Tatu do Kitava Warrior, certo? Que dá Flat Fees. Se você quiser investir um pouco mais, você pode pegar Tatu of the Flock, que dá efeito de Curse. Efeito de Curse vai bufar a todas as auras defensivas e ofensivas. A Pride é uma aura que estaca muito forte com Curse Effect. Então você pode olhar pra qualquer uma das Tatus aqui, que você vai conseguir rodar essas Tatus aí sem maiores problemas, tá? Inclusive, você pode até dar uma olhada em algumas Loyalty Tatus, tá? Tem algumas Loyalty Tatus que vai sumonar alguns dos bichos ali e tal. Essa daqui, por exemplo, a Loyalty Tatu da Ruana é interessante, tá? Porque quando você dá Surprise no bicho, ela dá Trigger, e aí você ganha alguns efeitos interessantes aqui. Então, assim, existem várias Tatus interessantes que você pode usar, tá? Eu recomendo manter a Natural do Ramaco Shaman. Mas, por exemplo, essa da Ruana, a gente pode aqui só pra mostrar pra vocês, tá? É uma Tatu interessante que você pode colocar, né? Coloca aqui, Loyalty Tatu... Oh, vá, Ruana. Ela é uma Tatu interessante que você ganha mais Suppress Spell Damage, tá? Então o seu Suppress fica mais forte, né? Baseado na... Quando você dá Suppress. Então você consegue colocar diversas Tatus diferentes, você pode explorar outras dessas Loyalty Tatus justamente por causa da quantidade de nodes que você tem. Só que você tem que ter um pequeno cuidado. Se você for usar, por exemplo, essa Loyalty Tatu, você perderia 2% de Spell Suppression, aí teria que pegar em outro lugar. Você até poderia pegar mais um node aqui e levar a build pro level 98, colocar a Loyalty Tatu da Ruana para bufar a força do Spell Suppression, e aí você trocaria essa Tatu por qualquer outra Tatu ali, porque você vai ter 2 de Spell Suppression a mais. Então o legal dessa build é justamente isso. O quanto que você consegue customizar ela, né? Baseado nas Tatus e tudo mais. Então se eu botar aqui de volta com a Mako Shaman, né? Você pode fazer ela do jeito que você quiser, porque as Tatus são basicamente gratuitas ali. A gente não precisa se preocupar com o Status, porque a gente tá rodando Supreme Ostentation, tá bom? Então isso faz com que a build tenha uma flexibilidade muito grande, e ganha um aspecto bem interessante aqui. Deixa eu só resetar ela aqui e finalmente mostrar pra vocês como que você vai conseguir então a Supreme Ostentation ali, ok? Pra fazer isso daqui, você vai vir aqui embaixo no POB e selecionar a Timeless Jew. A gente vai querer então uma Supreme Ostentation, tá? A gente pega de Cáspero aqui e já vai vir até pré-configurado pra vocês aqui. Eu já deixei separado. O que você vai querer é o seguinte, Notable de Bleed Damage e o Notable de Physical Damage. Então aqui em Desired Nodes, você, no caso, escolhe, né, baseado numa listinha aqui. Então você... Cadê? A gente coloca aqui. Você busca o Node que você quer. A gente já separou aqui. A gente quer o Bleed Damage e o Physical Damage, tá? E aí você escolhe o local. Já vai vir configuradinho pra vocês. A gente coloca em Eternal Youth. Lembra que é Elegant to Breed de Cáspero, porque a gente quer Supreme Ostentation. E aí já clica em Filter Nodes pra gente só pegar os nodes que a gente escolheu ali. Você vai clicar no Search e aí aqui vai aparecer os nodes... Todas elas que funcionariam pra você. Lembrando que o ideal é ter um de cada, tá? Então aqui, por exemplo, tem dois de dar o Bleed mais rápido. Esse daqui tem dois de dar o Bleed mais rápido. Você quer essas daqui, que tem um de cada, tá vendo? Então você pode clicar em Copy Trade URL. Ele separa todas elas aqui pra você, tá? Então a gente quer 98380. Você vem aqui, dá um Ctrl V no Chrome. e aí vai estar separado pra você. Aí você só tem que conferir os valores. Por exemplo, 31460, que é essa daqui, tem dois nodes de Physical Damage. A gente quer um de cada. Então essa não serviria. Aí você vem pra próxima, se você estiver procurando as mais baratas, né? 43360. Aí vem aqui, procura 43... É, 43360. Tem dois nodes do Bleed mais rápido. Não, você poderia comprar e tal, mas, entendeu? Você vai filtrando assim, até você conseguir aqui, ó. 35,880 seria o ideal, que tem um de cada. Aí ela vai custar uns 4 divines. O legal é que você pode manter essas buscas sempre ativas, e aí você garante que tudo isso daqui vai estar ok. Você pode ir procurando também, node por node, se você quiser fazer uma busca customizada, você aproveita essa busca que foi criada, vem aqui e meio que deleta todas as outras, né? E aí digamos que você quer buscar essa daqui aqui de baixo, a 155020. Você vem aqui, 155020, e troca aqui, 155020. Opa, 020. E aí você faz a busca, aí você achou uma aqui, só que essa tá custando 12 divines. Então você consegue, dessa forma, procurar outras aqui, 113, 660. Então, 113, 660, 113. Então você consegue ir buscando, algumas delas não vão existir, você pode até inclusive checar se tem alguma, o cara tá offline, tá vendo? Então você ficaria de olho pra pegar essas timeless aí, ok? Então tá aí, deixar esse POB com vocês, qualquer dúvida, como sempre, pode passar lá na live, eu vou estar mais do que feliz em ajudar vocês. Eu queria deixar esse POB dessa build, porque é uma build muito gostosa que eu tava fazendo ali, e eu acho que muita gente gosta desse estilo de build, e ela tava meio desaparecida do game aí, então a gente meio que quis trazer ela de volta, junto com essas gemas novas aí, tá bom? Lembrando que essa build vai ser vendida, tá? Nessa sexta-feira, passa lá na live, se você quiser comprar ela, a gente vai estar coletando o nome dos interessados, e aí sexta-feira, às 19 horas, mais ou menos, a gente vai fazer o sorteio do Felizardo, que vai ter direito de comprar a build, ela vai estar custando 50 divines, que foi o preço de custo que a gente gastou pra montar ela, ok? Então é isso daí, qualquer dúvida novamente, passa lá na live, eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.